Oi meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer pra vocês, vou mostrar na verdade, todos os meus produtos que eu tenho aqui em casa. Todos, todos, todos! E vou indicar cada um deles, se tem resenha, se não tem resenha. Então, se vocês querem saber quais são os produtos que eu tenho aqui em minha casa, vem e assiste o vídeo! Sejam bem-vindos, que é a primeira vez que tá chegando por aqui, nunca me viu, tá vendo agora. Sejam bem-vindos, meu nome é Márcia Bonfim, me segue lá no meu Instagram, o meu Instagram é Márcia YouTube, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão amar as dicas que tem por aqui. E é isso, minha gente, essa semana eu tava lá nas outras redes sociais, e aí me perguntaram assim, Márcia, mostra os seus produtos de cabelo. Aí eu, olha, que assunto bom pra eu poder trazer aqui pro canal também, eu vou levar também pra outras redes sociais, mas primeiramente eu trouxe pra aqui, para o YouTube. Então, vem cá comigo que eu vou mostrar meus produtos, um por um. Bem, gente, então vamos lá, vamos entrar aqui num quarto, isso aqui é onde eu trabalho, que eu sou microempreendedora, pra quem não sabe. Eu coloquei aqui em cima dessa mesa, meus produtos principais de cabelo, tá bom? Então, eu vou fazer um tour por eles, não vou falar de resenha, como eles são, como eles não são, como é que eles agem no meu cabelo, não vou fazer isso. Eu só vou indicar vocês, mostrar um por um, mostrar a marca deles, e indicar aqui, sinalizar se já tem alguma resenha ou não, que aí vocês vão lá, vão lá, dá uma olhada na resenha, e vê se é o que vocês querem testar ou não. Então, eu vou começar aqui, que tá mais na frente, esse produto aqui, ó, da Lola Cosméticos, que é o Danos Vorazes. Eu tenho aqui o shampoo e tenho esse condicionador líquido, tá? Ele é muito bom também, ele já tem resenha aqui no canal, e eu vou tentar deixar na descrição aqui desse vídeo, todos os links de cada produto aqui, tá? Tem esse kit aqui, que é da, do Beleza Natural, gente. Esse é um kit de nutrição também, e aqui tem o shampoo, o condicionador, tem a máscara de nutrição, tem, o kit é bem grande, tá? Tem aqui esse, o creme de pentear, e tem o ativador de cachos, tá bom? É um kit completinho, tem também, todos os que não tiverem link, eu falo, mas todos aqui, tem link de vídeos, tá bom? De resenha. Tem aqui esse kit também, que é muito maravilhoso, esse kit da... Não tá focando, né, gente? Não tá focando. Da 3M, que também é um kit de nutrição, brilho lamelar, que tem o shampoo, o condicionador já acabou, eu guardei mesmo, só pra poder ter, pra mostrar pra vocês, que eu tô com vontade de comprar o maior, porque tem um kit, ou kit não, tem um... A vasilha maior, tanto do shampoo, quanto do condicionador, tá? Tem a máscara, na verdade, esse kit de nutrição, eu só tenho shampoo, condicionador e máscara. Tem essa máscara aqui, de hidratação da 3M, que também é muito boa, e já tem vídeo aqui, tá? Tá quase vazia, recomendo muito, que é a pró-hidratação ativa, e tem essa gelatina modeladora, definição imediata, gente do céu, esses produtos aqui da 3M são top demais, então eu indico, e já tem também vídeo de resenha. Tem esse creme aqui, ó, da Salon Line, gente, de coco, tá? Aqui tem a resenha fresquinha, aliás, ah, tem, tem resenha fresquinha dele aqui, no YouTube, tá em formato de shot, mas tá top também. Esse creme aqui, da Belly, gente, pense no creme, gente, eu recomendo muito esse creme aqui, que é o Crespo, não, que é o Cachos e Crespas, né, pra 3 e 4. Gente do céu, esse creme da Belly, tira e print, porque é top demais, deixa o cabelo super hidratado e com muito brilho. Esse daqui também é muito bom, gostei de testar, tem resenha dele aqui, tem tanto resenha de primeira vez que eu usei, que eu acho que não deu muito certo, quanto eu testei novamente também, ele deu super certo depois, tá? Tem esse daqui, gente, esse kit também, é novo por aqui, a resenha tá fresquinha, que é um kit pra crescimento capilar, da Velux Profissional, uma marca que eu não conhecia e agora eu testei ela e gostei bastante. Ela é focada para crescimento, vem cabelão, aqui tem o shampoo, tem o condicionador e o leave-in, tá? Top demais, top, 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 eu amei demais isso aqui, testar. E tem a linha completíssima da Rainha dos Cachos, gente, que recomendo bastante também, esse daqui é de reconstrução, tem reconstrução, tem hidratação, nutrição, é uma linha focada para cachos ondulados e crespos, tá? Gente, meu Deus, aqui é um cronograma completo, sempre que eu tô com meu cabelo assim meio querrem, querrem, né? Principalmente quando eu pinto, meu cabelo fica muito fragilizado e eu recorro aqui pra Rainha dos Cachos, porque eu tenho o kit completo dela, tá? Tem resenha aqui no canal, tem rios lá no Instagram e eles lançaram agora a gelatina, tá? Testei ela também, mas é bem pouquinho, eu usei só uma vez, já tem pouquinha coisa aqui, tá? Eu achei que ela ficou leve no meu cabelo, ela não é uma gelatina pesada, né? Pra quem não gosta de uma gelatina muito pesadona, eu indico essa daqui. Da Rainha dos Cachos. O que mais? Já que estamos em gelatinas, vamos parar aqui na gelatina da Scala. Gente, eu gostei dela, viu? Ela tá com um efeito bem parecido com o da Salon Line, né? Que agora essa daqui não tá deixando o cabelo tão duro, né? Então ela deixa o cabelo definido, mas não aquele durão que deixava antes. Quando eu testei essa daqui, né? Da Scala, eu achei que o efeito tá bem parecido com o da Scala, tá? Desculpa, com o da Salon Line. Tem esse daqui, gente, essa gelatina eu não testei ainda, vocês acreditam? Ela tá aqui já tem um tempo e eu não testei ainda a da Salon Line, que é a gelatina ativadora de manteiga de karité. Quem já usou aí, gente, me conta aí como foi no cabelo de vocês. Vocês querem resenha? Querem maçotestô? Me contem aqui, tá? Essa gelatina também da Salon Line tem resenha aqui. Falo muito pouco dela. Inclusive, não só eu, como nas redes sociais, não vejo muitas pessoas falando dela. Ela tem um cheiro bem gostoso. Define também. É tranquila, tá? Então, vocês vão lá dar uma olhadinha na resenha dela, que é legal também. Gente, essa daqui eu acho que é a gelatina que não me dê bem. Eu senti o cabelo assim meio estranho. Eu vou tentar testar ela de novo. Mas foi uma das gelatinas que eu acho que eu não gostei muito, que é essa da Few Stories. Gelatina definição perfeita, tá? Ela é vegana e tal, mas depois vocês vão ver lá a resenha. Ah, a minha paixão do momento é essa daqui. Negra rosa. Essa gelatina é muito maravilhosa. Ela pode usar tanto sozinha quanto com creme. Tô me encontrando nessa daqui. Pena que ela é um pouco difícil de achar. E o preço dela não é baratinho não, viu gente? Mas olha a pena. Vamos para... Já estou chegando no final. Vamos para esse creme de tratamento da Dove. Ritual de reparação. É muito boa também. Ela é com cúrcuma. Deixa eu ver aqui. Não está focando. Com óleo de coco e cúrcuma. Vamos dar uma olhadinha lá na resenha para vocês verem. Tem também a máscara da Negra Rosa, que é top, gente. Ela é ótima. Ela tem... Ela é uma mesclagem assim de nutrição, de hidratação e de reparação. Ela é muito maravilhosa para quem está com o cabelo super detonado, super ressecado, maravilhosa aqui, viu? Eu não sei nem mais se ela está... Como é que está a Negra Rosa em relação às máscaras. Porque agora lançou uma linha, né? E tem máscaras também... Tem de hidratação, tem de nutrição. E acho que de reconstrução também. Então não sei como foi que ficou essa máscara aqui, mas ela é top demais. E olha essa daqui, gente, também da Skaffi. Eu amei essa máscara também. Muito boa. A SOS. Ela é também focada para crescimento. Máscara de tratamento com pimenta, com várias pimentas, tá? Tem mix de pimenta. Que ajuda no crescimento capilar. E tem essa máscara daqui, da Pantene. Também é recente. Eu também amei demais. Mas ela é com colágeno natural, biotina e provitamina. Para quem está com o cabelo meio fragilizado, é uma ótima opção. Eu gosto muito dos produtos da Pantene. Meu cabelo se dá muito bem. Então foram esses produtos que eu tenho aqui em casa no momento. Se vocês gostaram aí do tour, comenta aqui. Comenta se você já usou alguns desses produtos que estão aqui. Se eu já influencei vocês a usarem, a testarem algum desses produtos. Comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de vir aqui embaixo, na descrição do vídeo. Porque vão estar todos os links aqui para vocês maratonarem. E saber de cada um a resenha completa aqui no canal. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo da preta e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti